Um homem de 28 anos da cidade de Timóteo, ele foi encontrado morto na noite da última segunda-feira na cidade de Guarapari, que é no estado do Espírito Santo. Os detalhes você tem pra gente aí, né Gisele? Ô Nico, a vítima Igor Ferreira Viana, de 28 anos, ele foi inclusive sepultado nesta quarta-feira aqui na região do Vale do Aço. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que ele estava indo para um bar ali no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, quando um carro parou ao lado dele, testemunhas disseram que a pessoa que estava no carro e ele discutiram, e depois a pessoa efetuou vários disparos contra a vítima que morreu no local. A polícia chegou a fazer buscas, mas até o momento ninguém foi preso e o caso será investigado pela polícia. civil de Guarapari. O corpo de Igor Ferreira Viana de Oliveira foi trazido para o Vale do Aço e velado na Capela Cemitério, Jardim da Saudade, em Timóteo, onde foi feito o sepultamento na tarde desta quarta-feira. Nico? É ainda investigação, né Gisele? Detalhes desse caso aí, né? A gente vai acompanhar de perto, né? Por enquanto ainda no crivo do mistério, né? Obrigado Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.